Tá, ok. Eu sempre fui uma menina meio tímida. Mas isso não me impedia de ter amigos. E no recreio a gente sempre se reunia pra conversar. Bem, nem sempre. Às vezes a gente saia correndo e com uma manada de elefantes à base da cafeína. Mas enfim, nesse dia estávamos sentados conversando até que alguém disse Ei gente, bora brincar daquela brincadeira antiga? Pera, uva, maçã, salada mista? Por mim de boa. Por mim também. Eu tenho uma fita aqui que a gente pode usar como venda. Todo mundo lembra como é a brincadeira, né? E não tinha a menor ideia de como brincar disso. Mas pra não pagar mico perguntando, eu simplesmente concordei. Que erro. Você vai primeiro. É por ordem alfabética. Mas... Vamos, anda. Deixa eu pôr a venda. Troquem de lugar, meninos. Ok, agora escolhe. Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista? Tá, pode tirar a venda. Você escolheu o Juninho. Legal. E agora? Como assim, e agora? Vai lá e beija ele. Beijar? Sim, você escolheu a salada mista, ué. Mas tipo, na bochecha? Não, na boca. Na boca? Sim, vai lá. É, não. Não vai rolar não. Por quê? Eu me considero bom com beijos. É, é que eu não sabia que tinha que beijar. Bom, agora sabe. Vai lá. É que eu queria que meu primeiro beijo fosse especial. É? Você tem 13 anos e nunca beijou ninguém? Então, hoje é a sua oportunidade. Não, não. Não vai rolar. Por quê? Qual o seu problema comigo? Nenhum. É que eu quero que seja especial e... Aquilo é especial. Uh, ela tem medo de perder o bebê. Não, não. Não tenho. Só... Uh, tá com medo. Olha aí, garota bebê. E aí, já encontrou um momento especial? Ah, não enche meu saco. Olha, meninas. É a bebê. Encalhada há 13 anos. Ha, ha. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou, tá? Mentira. Verdade. Mentira. Careta. Verdade. Eu vou... Eu vou ter minha vida. Juninho! Juninho, eu sinto muito por não querer beijar você. É que eu não tenho nada contra você. É que eu queria que fosse especial. Tudo bem. É só uma brincadeira. Você não precisa me beijar se não quiser. Mas eu quero! Quê? Eu quero, Juninho. Por favor, deixa eu perder meu bebê. Por favor, deixa eu te beijar. Ah, tudo bem, então. Sério? Sim, sem problemas. Tipo, agora? Ah, mas é claro... Ah, ok. E aí, o que achou? Isso foi... Mágico! É, que bom que gostou. Vamos fazer de novo. É bem, é que eu tô meio atrasado, né? Tchau. Juninho, espera! Vamos namorar? Juninho! Juninho! Qual o problema, cara? Você não queria beijar ela? Ela é maluca! Não é não, cara. Juninho, me dá uma mecha do seu cabelo pra eu guardar embaixo do meu travesseiro! É, talvez seja. Juninho! Ah! Ah, o amor é lindo. Veja a continuação dessa história maluca nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E avisa aí nos comentários se você quer mais histórias com gacha. Tchau, tchau!